Quem chega à Viana do Castelo é recebido por estes dias não por um grande mural que anuncia as festas da Nossa Senhora da Agonia, que estão em marcha, percebe-se pelas a fama decorativa que tomou conta da cidade, mas por um cartaz gigante que declara, um orgulho ostentativo tipicamente minhoto, que acabamos de aterrar na capital do Técnolo. De facto, até o próximo domingo, o incessante pum-pum-pum dessa eletrônica mais musculada vai desafiar a firmeza das muralhas do Forte de São Sebastião da Barra que ano após ano tem provado ser o cenário certo para a tamanha investida de DC-10. Mas o arranque do Naupo, pelo menos o que sucedeu no Nausted, foi mais tranquilo, a conversa é outra quando se fala do secundário em T-State, onde o Técnolo não parece interessado em fazer prisioneiros. Mr. Herbert Coelho, em registro live, e Rui Vargas prepararam o caminho para a atuação de Street Germain enfrentando a chuva, já lá iremos. Com o lado mais sofisticado da música de pistas, estabelecendo pontes entre disco e DAWs e fazendo pleno uso do excelente e massivo sistema de som que todos os anos é erguido pelo Naupo. De facto, a chuva foi convidada à surpresa e indesejada da primeira etapa do Naupo 2018. O fenômeno que faria todo o jeito do mundo mais a sul do país, não demorou nem tantos milhares que, já precavidos, esperaram do Rick Navarro e a sua viagem de turista entre os boulevards de Paris e as agitadas ruas de Danaco. Com uma banda que parece ser o resultado de séculos de diáspora africana, um brasileiro na percussão, um pianista da Martinica, um saxofonista de Guadalupe e dois homens de uma lina fora e na guitarra elétrica, Ludovic Navarro passou por Rose Rouge, o pit de tours, álbum de 2000, e percorreu caminho até temas como o Rack Pack ou o Real Blues do mais recente e o Morim Trabalho de 2015. Navarro foi recentemente vítima de séries complicações de saúde que atrasaram seu regresso à estrada, foi obrigado a cancelar uma série de datas em julho e só ontem voltou a pisar um palco, declarando em seu site oficial inclusive estar muito feliz por finalmente poder superar essas questões e voltar a tocar. Talvez isso ajude a explicar a sua outra discreta e quase imóvel postura por trás de uma mesa de mistura, o Sr. Street. Vermeer não disse uma única palavra, deixou as despesas de apresentação da banda para o percussionista brasileiro que se declarou emocionado por finalmente se poderem apresentar ao vivo em um site em que fala a mesma língua que a sua. O músico, excelente como os demais, estava a referir-se ao português, mas bem podia estar a pensar na linguagem universal do groove que toda a gente entendeu quando o grupo se sintomizou com um clássico como Rose Rouge e levou toda a plateia a ondular como se o calendário marca-se agosto de 2000. E um durado por um amplo e muito gráfico recran que recebia incríveis efeitos visuais, Ludovic Navarro e a sua banda abriram com chave de ouro as portas da capital do techno, deixando claro que Bamako e Detroit são pontos de um mesmo mapa universal e que dos blues ao quequimam passando pelo jazz, pelo disco e pelo house, há todo um caminho que afinal se chama tempo, história, evolução. O outro tempo, um meteorológico, também ajudou e permitiu que o público, boa parte mais veterano, dançasse sem ter que recorrer aos impermeáveis. A noite terminou ao som de Gansomagli, outro imotável parisilense.Hoje haverá gente como Solume, Petolome ou Neck Andaito vivo. E Sol, ditam as previsões.Sejam bem-vindos à capital do techno.e dos arraias de verão.